Olá pessoal, quero comunicar que nos próximos dias vou apresentar este novo modelo de motor Beta, onde tem a intenção de melhorar o desempenho em relação ao Beta Simples. Caso alguém tenha interesse em adquirir algum modelo de motor Stirling caseiro, estou inicialmente fazendo dois modelos sob encomenda para a venda. Este é um modelo Beta, um motor relativamente simples, com uma rotação limitada em torno de 250 a 350rpm, justamente pela sua simplicidade, que usa uma linha de nylon como haste do pistão deslocador. Bem, não possui força suficiente para tocar um gerador. Uma vela de cera Quanto ao valor do motor e ao frete, Trato com vocês com uma mensagem pessoal na minha fã página do Facebook, Manual do Motor Stirling, e deixo para vocês à disposição, na descrição de texto abaixo deste vídeo, o link da minha fã página e também nos comentários. Já este segundo modelo é um motor mais elaborado, atinge rotações em pico de aproximadamente 1600 a 1800rpm, com uma velocidade constante entre 1400 a 1700rpm, e tem capacidade de acoplar um gerador e ligar com um bom brilho 10mAh. Somente faço motores sob encomenda, com antecedência de 30 dias. Vejam alguns modelos em funcionamento. Música 1.060 RPM e mantém em 1.500 RPM e agora adicionada essa correia do motor para o gerador além desses 9 leds com fios respectivos fios positivo e negativo e também para o dia 3 de setembro vou testar um novo vídeo de um motor a vapor que o meu amigo Robson José faz para vender igual a dessas fotos obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo e aí E aí